Pessoal, o Biden falou numa entrevista lá no programa 60 Minutos que a pandemia acabou. E essa não foi a única declaração polêmica dele, não. Vamos entender o que ele falou nessa entrevista e o que a gente pode tirar de conclusões para o resto do mundo. Porque você sabe, a gente acaba sendo afetado pelas decisões do velhinho. Essa notícia foi sugerida por todos os inscritos, não votem ladrão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. Joe Biden foi nesse programa 60 Minutos lá nos Estados Unidos. É um programa conhecido lá. Tem uma série de apresentadores e coisa e tal. E tipicamente o que eles fazem é entrevista. Muito conhecido, muito antigo. Existe já há bastante tempo. Tem uma boa audiência lá nos Estados Unidos. Não, ele não dura 60 minutos. Mas enfim, isso é o que menos importa. O nome do programa é esse. É um programa de entrevistas. E nessa entrevista que ele deu, que foi ao ar no sábado agora, sábado passado, dia... 17. Ele falou que a pandemia acabou. E daí ele falou que não. Que olha só, que a gente ainda vai ter problemas com a Covid. Ainda vai ter casos de Covid. Talvez tenhamos que fazer ainda vacinação e coisa e tal. Mas a pandemia, o pavor, acabou. E você pode reparar isso. Você pode ir na rua, ver as pessoas sem máscara e coisa e tal. E adivinha o que aconteceu? O pessoal liberal de lá, os esquerdistas de lá, ficaram apavorados, ficaram injuriados. Não! Não acabou a pandemia, não! A minha pandemia querida, que eu vivo em função dela, não pode ter acabado. E realmente acabou gerando um backslash, que eles chamam lá. Uma reação dos liberais, do pessoal liberal lá nos Estados Unidos. Vocês sabem, é o pessoal de esquerda lá. Eles têm esse nome meio que como uma forma de progressismo. Mas é curioso isso, porque a verdade é a seguinte, a pandemia já acabou há muito tempo. Mas aqui no Rio também tem isso. Você encontra algumas pessoas que até hoje estão com o dano mental de que não, que temos que nos proteger, que não sei o que lá. Temos que usar máscara e não sei o que lá. Como é que as pessoas andam por aí? Olha, sinceramente, isso não entra na minha cabeça. Mesmo na época da pandemia, não vi problema nenhum nisso. Não fiquei em casa dia nenhum. Não obedeci nenhuma dessas ordens idiotas do governo durante a pandemia. E cheguei a pegar covid, peguei algumas vezes, duas, três vezes. Parei de contar na terceira. Mas não teve nada de mais, gente. É uma doença, é séria, coisa e tal. Mas não é essa coisa toda. Ai, meu Deus, você vai pegar, você vai morrer, coisa e tal. 97% das pessoas que pegam a doença sobrevivem. E quem morre é o pessoal que é mais velho. E, no entanto, essa coisa entrou tanto na cabeça das pessoas, foi um medo tão bem articulado pela mídia em geral, que é impressionante o dano cerebral que isso causou em muita gente. Enfim, o Biden falou algo que não tem nada de mais. É algo que a gente já sabe aqui no Brasil também. Até a lei que deu origem à pandemia, que é a lei de emergência sanitária, ela também já foi revogada. Então, assim, já não estamos mais em pandemia. É lógico, isso não quer dizer que as pessoas não possam pegar covid. O vírus continua por aí. Mas, enfim, tem que superar isso. Uma hora tem que acabar a pandemia. Acabou de 1918, uma hora vai acabar essa agora também. Não tem gente. E já acabou. A gente já vê que as pessoas não estão mais tão preocupadas assim. Tirando essas poucas pessoas aí paranoicas, o resto da galera não está mais muito preocupado. E muito pior seria a situação como está na China. Olha só o que aconteceu na China. A China, vocês sabem, ainda está com aquela política absurda de covid zero. De que se uma pessoa deu positivo, mesmo que ela não tenha sintomas, tranca a cidade toda e coisa e tal. E aí o que acontece? Eles têm pouquíssimos mortos de covid. Isso é verdade. Tem pouquíssimos. Mas a que custo isso? E aí aconteceu uma coisa agora também. Olha só. Um ônibus que estava levando o pessoal para um centro de quarentena teve um acidente de trânsito e matou 27 pessoas. Está vendo? Medidas de prevenção à covid mataram 27 pessoas. Não teve 27 mortos na cidade por covid. E, no entanto, as medidas de proteção mataram 27 pessoas. Você começa a ter uma situação de que o custo dessas medidas, o custo dessa bagunça na sociedade fica muito caro demais. Não tem lógica esse negócio de ficar eternamente em quarentena. Lamento as pessoas que estão com problemas, que ainda se acham, acham que tem que usar máscara ainda e coisa e tal. Minha recomendação é procurar um psicólogo. E, bom, não foi só isso que o Biden falou também. Ele falou também sobre a reeleição. Isso é uma questão que muita gente está se perguntando porque o Biden tem sintomas de demência o tempo todo. Ele parece realmente meio perdido. A idade dele está muito avançada. E muita gente, no próprio partido dele, não quer que ele concorra à reeleição. Vai ser difícil porque tem toda a campanha de reeleição, que é uma campanha complicada. E, no final das contas, mais quatro anos de governo depois, eventualmente, é uma coisa complicada de esperar dele. Sem contar que a popularidade do Biden está num valor muito baixo. Está muito baixo nesse momento. Ok que isso não é necessariamente um problema, porque a eleição lá nos Estados Unidos vai acontecer só em 2024. Então, ele ainda teria oportunidade, ao longo dos próximos anos, de tentar ganhar novamente essa popularidade. Mas o fato é que tem muita gente contrária à tese da reeleição dele, mesmo no Partido Democrata. Então, o que ele falou foi o seguinte. Você vai correr novamente. Você vai se candidatar novamente. E, olha, se você disser pra mim, eu vou correr de novo, de repente, um monte de coisas passam na minha cabeça. Eu acho que é muito cedo pra fazer essa decisão e coisa e tal. Enfim, ele não deu certeza se ele vai correr, né? E eu acredito que se o Trump se candidatar, ele não vai correr, não, porque ele vai ficar com medo de perder pro Trump. Ele prefere se aposentar na política, sem dizer que perdeu uma reeleição pro Trump, do que tentar essa. Mas isso aí eu só acho. Vamos ver, né? Sem contar aquilo que eu falei. Tem muita gente pressionando ele pra não concorrer mesmo, pra dar vaga a outro democrata. E, por último, o que muita gente entendeu como uma gafe ou um problema, ele disse que defenderia Taiwan de uma invasão chinesa. Eu acho isso muito justo. Eu acho que Taiwan merece ser defendida, sim, de uma invasão chinesa. É um absurdo se quer a China pensar nesse tipo de coisa. Mas isso vai contra a política de muito tempo do Biden, do governo americano, na verdade, de a chamada ambiguidade sensível, né? Ou seja, eles ficam nessa ambiguidade estratégica. Eles não falam se vão defender Taiwan ou não. Todo mundo imagina que vão, mas eles não dão certeza disso, justamente pra evitar embaraços com a China. E o Biden falou com todas as letras que vai defender Taiwan, então a ambiguidade ficou pra trás nessa história toda, né? O que vai vir daí, a gente não sabe. Eu não creio que a China vai invadir Taiwan tão cedo. Ela tinha um planejamento de fazer isso este ano, a verdade é essa, mas a invasão da Ucrânia pela Rússia mostrou que a coisa pode não ser simples. Muitas das falhas que o exército russo tem, certamente o chinês tem também, principalmente a questão da corrupção. É muito grande a corrupção no exército chinês. Eu fiz até um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária no início desse ano. Mas é bem interessante o vídeo. Tem um monte de casos de corrupção no exército chinês. É aquele negócio, é típico de ditadura, né? O cara tá ali, o cara recebe um orçamento pra ele e ele acaba preferindo. No exército é muito fácil você roubar dinheiro. Ao invés de você gastar 50 caixas de munição num treino, você gasta só 20 caixas e vende as 30 que sobraram. O soldado foi lá, fez o teste, deu uns tiros, deu menos tiros do que poderia ter dado, mas vamos combinar, a gente não tá fazendo guerra mesmo, não vai fazer tanta diferença assim. E assim funciona o exército da Rússia, assim funciona o exército da China, a China gastando menos do que poderia ser, o dinheiro acaba sumindo em corrupção. Então a China provavelmente, eu não acredito que ela faça alguma coisa este ano ainda. Pode ser que faça no futuro, esse ano eu acho que ela não vai fazer em função do shabu que tá dando lá com a Ucrânia e a Rússia, né? Enfim, mais um caso aí de demência do Biden, mais um problema sério aí pros americanos ter que lidar com um presidente tão incompetente quanto esse. Mas, pelo menos, ele decretou o fim da pandemia. Ponto positivo pra ele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.